Fala aí galera, bom dia, boa tarde, boa noite, mais uma vez aí seu amigo Carlos Maggioli com mais um vídeo Dá aquela moralzinha, entendeu? Sempre botando vídeo pra vocês aí, vocês gostando do canal, dos vídeos E podendo dar uma moral, se inscreve no canal, entendeu? Gostando dos vídeos, podendo curtir, dá aquela curtida, compartilha com seus grupos de zap, valeu? Então, mostrando pra vocês aqui, vou começar a trabalhar hoje com a máquina, com a escavadeira Que a retro, houve um problema lá na obra, que alguns da equipe que eu tô trabalhando lá, tá com esse Covid-19 Aí, aonde que eu trabalho, trabalho distante dos outros, entendeu? Pra não ter problema e deram uma parada lá Mostrando pra vocês aqui, o tratorzinho tá trabalhando lá Eu vou dar uma pegada aqui, ó, nessa limpeza aqui, nesse pedaço aqui E aonde que não der pro trator pegar, eu vou fazer a limpeza, valeu galera? Daqui a pouco eu volto mostrando o vídeo aí pra vocês, dando continuação aí Um abraço aí do seu amigo Carlos Maggioli Olha aí galera, dando continuação ao serviço aqui, que eu comecei com a escavadeira O trator tá limpando do outro lado de lá, ó, fazendo a limpeza dele lá E eu tô fazendo a limpeza com a escavadeira do lado de cá, entendeu? Peguei aqui essa área aqui, ó, com a escavadeira Ali debaixo, muitas árvores, vou deixar pro trator limpar lá debaixo E eu tô limpando esse canto aqui, ó E aqui é uma rua de paralelo, ó, paralelo Aí eu tô limpando aqui e jogando pro lado Aí depois só juntar e carregar o caminhão E eu vou limpar aqui esse canto aqui, ó De fora a fora onde tem árvore Perto desse paredão aqui, ó Eu já limpei uns 40 metros já, mais ou menos, ó E eu tô dando continuidade Limpando pra lá, valeu? Daqui a pouco eu mostro aí pra vocês como que tá ficando o desenvolvimento do serviço Valeu, galera! Um abraço aí Fala aí, galera, voltando com o vídeo aí Por hoje finalizando O que que foi feito aqui hoje A minha parte, entendeu? Eu fiz a limpeza com a escavadeira Aquela frente todinha lá, juntando o mato pra cá Aqui nessa beirada aqui Pro trator de esteira arrastar Eu só tô ajudando ele quebrando galho, entendeu? Pra ele juntar pra lá Aí eu fiz a limpeza desse canto aqui Aqui não dá pra limpar Porque aqui tem um meio fio Aqui nessa beirada E o ruim é arrastar aqui nessas pedras Você não deixa direito Você rebenta muito a máquina Forçando Que eu achei de paralelo, ó E você não consegue fazer a retirada direito Do mato Entendeu? Aí aonde que tá tacando lá é o trator Depois o trator de esteira vai pegar aqui devagarzinho na lâmina Pra limpar essa rua aqui Entendeu? Pra dar continuidade do lado de lá do serviço Vocês gostando do vídeo aí Dá aquela moralzinha Entendeu? Dá o joinha lá Dá um likezinho Gostando dos vídeos Se interessando aí no canal Dá aquela moral aí Se inscreva no canal Não esqueça de assinar lá o sininho de notificações Isso é muito importante para a gente Entendeu? Pra gente poder Sempre Tá lançando vídeos novos aí Pra ajudar Um ao outro aí Entendeu? Dicas Sempre a gente tá aí Tentando ajudar Tentando fazer o melhor possível Valeu, galera? Mesmo com essa pandemia Que tá acontecendo aí Você tá vendo aí Onde que eu tô trabalhando Tem ninguém Ninguém Só eu e Deus E o outro tratou trabalhando lá pra baixo Entendeu? Eu não chego perto de ninguém Sempre de máscara Não quero trazer problema pra ninguém Nem levar problema pra minha família Entendeu? Eu me cuido E tento fazer o melhor possível Pra mim Não levar problema Nem pros outros Nem pra minha própria família Pro meu filho Entendeu? É uma dica aí do Carlos Maggioli Valeu, galera? Aí vocês sempre vê lá O logotipo lá Onde vocês Vê esse adesivinho aí Por aí É o adesivo lá do canal Valeu, galera? Carlos Maggioli Tamo junto Brigadão aí E depois eu venho com outro vídeo Porque hoje Esse serviço Não é o serviço Que eu estou constante Entendeu? Mas Hoje eu vim aqui Supri aqui O que o meu patrão Pediu pra vir pra cá Um abraço aí, galera Tamo junto, hein? Tchau 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 Tchau